Vamos! 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 Vem aqui! Fora! Ei! De lado! Estão aqui, ó! Estão aqui ligados, tá? Vou sair, vou para lá, vou para cá Vamos! Vamos! De lado, de lado! Fente para cá, João! Fente para cá, João! Vamos! 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 Fica nervoso, pô! Estão ansiosos, pô! Vamos! 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 Vem aqui! De costa um pouco! Bora! De costa! De costa! E aí! E aí! Bora! De costa! De costa! Vamos! De costa! De costa, mas tem que estar ligado! Tem que estar aceso! De costa um atleta! Vai na pontinha do 3! Fica ligado! Fica aceso! Tem que ligar e buscar lá para o cara! Vamos! 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 Atchim! Vamos! Vamos! Vem! Bora! Vai! Vamos! Bora! Junto do noroeste! Bora! Fiquei pa voo! Fiquei pa voo! O noroeste!